vamos estender esse vamos estender esse seu sua previsão pro top 5 vamos considerar agora que o Rádio vai que o Rádio por enquanto ele tá lá ou não como que seria seu top 5 cara se o Samson tiver fazendo trabalho de casa de verdade chegar no talo, eu acho que ele leva do Rádio mas ele tem que chegar no talo igual ele nunca chegou porque linha e tamanho ele tem pra ganhar do Rádio porque estamos falando de Arnold, não de Mr. Olimpio certo? na minha visão você acha que o Arnold privilegia mais linha? com certeza tenho certeza, não acho tenho certeza então se o Samson chegar como precisa chegar acho que o Samson ganha o Rádio fica segundo eu e o Rafa vão brigar pelo top 3 e em quinto eu coloco o James calma aí calma aí primeiro Samson deixa eu achar aqui o Rádio o Rádio não tá aqui acho que eu não puxei o Rádio é, eu já tava na então o Samson em primeiro vou puxar o nosso grande Rádio aqui em segundo depois eu e o Rafa brigando pelo terceiro se você for perguntar pra mim eu acho que eu tenho que me pôr à frente do Rafa então você põe eu e depois o Rafa Horst em terceiro cara, vocês são muito amigos, né? Brandão em quarto e quinto quem fecha? ó, tem James tem o Williams tem o Mohamed Chaban tem Justa Luiz James 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 Bailan também sem chance cara, o Antoine tá bem eu acho que o Antoine fica em sexto o Antoine fica em sexto então eu vou até puxar ele aqui sexto não, eu vou deixar o Antoine fora dane-se eu vou deixar só o cinco pra ficar bonito tá? então qual a chance do Hollins é de pular posições? o que tem que acontecer? só se tiver uma mão verde não vai ter pelo amor de Deus, né mano? pelo amor de Deus, né? não vai ter vai ser de boa quando vocês vão chegar lá você vai sozinho como que como é que vai ser o aparato o Arnold vamos todo mundo junto vamos todo mundo junto dia 23 vai ser o caos lá vai vai a equipe toda vamos fazer uma bagunça dia 20 vai a equipe toda dia 23 são o que? é uma semana antes, né? certinho é uma segunda? é tem algum fuso horário mas não é muito, né? a temperatura é fria sempre né? é, vai estar frio lá zero um, dois pra ir é, mas isso aí é costuma não não dá muito palco eu prefiro eu prefiro pra finalização eu prefiro no frio por que, Horce? ah, o calor incomoda calor incomoda você fica inquieto suando não dá não dá pra comer direito no frio não você faz essas coisinhas ali quietinho tá, precisa dormir rapidinho tá frio você dorme rapidinho isso é verdade, cara isso é verdade eu, eu gosto eu, particularmente gosto muito mais de Las Vegas por exemplo falando em Olímpia, né? que já tava sendo mais no fim do ano tava mais frio bem mais frio, né, cara? é, quando foi agora a última vez de Vegas foi no dezembro tava friozão tava 3, 4 graus tava frio pra caramba, cara nossa senhora tava horrível Orlando já não foi tão frio, né? você tava em Orlando esse ano? não você não foi, né? não foi porque eu fui pra Robênia no dia que tava acontecendo na Olímpia tava no avião é verdade, é verdade é verdade já não achei tão legal, cara nunca tinha ido ali pra lá mas eu falei ah, putz, pra mim é muito mais Vegas do que ali Vegas é Vegas, né? Vegas é Vegas não tem não tem muito jeito não tem muito jeito é que eu tô aqui não tem muito jeito que eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui A CIDADE NO BRASIL